Oi! O vídeo de hoje é bem curtinho, mas é um assunto muito importante que muita gente que vem morar aqui na Espanha fica perdido para saber o que é uma cita. Então, se você tem dúvida que é cita, fica aqui nesse vídeo que eu vou falar rapidinho para você não ter mais dúvida. Gente, quem vem morar aqui na Espanha já sabe, já é acostumado que precisa de cita. Mas o que é cita, afinal de contas? Cita nada mais é do que você marcar um horário reservado. Porque aqui, na maioria dos locais, você não pode simplesmente chegar, ficar na fila e esperar ser atendido. Você precisa de uma reserva, você precisa confirmar a sua ida ao médico, ao órgão público, à escola, enfim. Para a maioria dos locais que você vai, você precisa fazer a solicitação antes. E aí, evita que você fique na fila, esperando, sem saber se vai ser atendido. Mas, em compensação também, para você conseguir a cita, você tem que ficar vários e vários dias tentando no computador para conseguir a tal da cita. Então, na dúvida, a cita é simplesmente isso. É você conseguir a sua reserva para você saber que você vai ser atendido em tal hora, em tal local, independente do órgão que seja. Tá bom? E aí, uma coisa que dificulta é porque muita gente marca a cita, e aí é tão longe, é para dois, três meses depois, e chega no dia e a pessoa não vai, e por algum motivo, e não cancela. E aí fica a questão de, cada vez mais, as citas serem difíceis. Cita para a DGT, cita para a NIS, cita para a Toma de Uelas. Aqui você precisa de cita para tudo. E tem sempre os sites, né? Você entra nos sites específicos para cada cita, coloca lá seus dados, solicita, e eles vão te colocar o dia e a hora. Tá? Tem até vídeo no canal aqui falando sobre a Toma de Uelas, que tem data específica e que eles liberam mais citas. Tá bom? Então, o vídeo de hoje é rapidinho, espero que tenha ajudado. Se tiver dúvidas, comenta aqui embaixo, seca a gente lá no Instagram, que a gente está aqui para colocar várias e várias dicas de como que é morar aqui na Espanha. Tá bom? Tchau! Tchau!